Manda Bastos! Localizado no coração da floresta, à margem esquerda do Rio Jari, entre as palafitas do Beiradão, vive uma ribeirinha sonhadora que em seu casco sai a remar, encantando-se pelas belezas naturais do Parque das Montanhas do Tumucumac à Cachoeira de Santo Antônio, uma das mais belas e exuberantes paisagens naturais. Parecem rios de pássaros, as casas do Beiradão, mas sorriu lentamente, corre a redor dessa gente, pelas águas desse chão. Laranjal do Jari da Castanha, que gera a economia, que fomenta o comércio local através do trabalho bruto, nos castanhais, na coleta de seus frutos. Fruto este, que no interior de sua cascatura, o ouriço, guarda uma das mais cobiçadas especiarias amazônicas, a castanha do Brasil. A maior riqueza natural da sustentabilidade humana. A vida que leva essa gente É um canto plangente No meio dos castanhos Tem som de facu no ouriço De castanha entre os dentes De pele nos espinhais Por isso essa gente canta E o seu canto plangente Torna-se um canto de paz Ela é Fernanda Bastos Candidata a Miss Laranjal do Jari 2021 Sou mulher extrativista Tava, campo e floresta Guardiã da Amazônia A cultura está em festa Cultos, castanhos, sementes Descem rios e garapés Na canoa da colheita Eu vou no embalo das maré Aneio preparado Por curva já vou pegar Vou catar o moromuru Pra secar e martelar Por isso da antirova Da no ponto já caiu Vou juntar toda a castanha Porque ele se partiu Faz a festa de Danilinha Eu canto, lele, eu danço, lele A produção Ribeirinha Eu canto, lele, eu danço, lele Da festa eu sou a rainha Eu canto, lele, eu danço, lele A produção Ribeirinha Eu canto, lele, eu danço, lele Da festa eu sou a rainha Fernanda Bastos Fernanda Bastos Faz a festa Tá aí então Uma salva de palmas Pra Fernanda Bastos Cerrando o concurso das rainhas